E o América Legal se encontra hoje aqui no Brazuca, um restaurante muito legal aqui em Newark, New Jersey e nós temos a participação super especial aqui do Grupo Raça e do Vaguinho do Cavaco que vieram especialmente para participar do Brazilian Day aqui em Newark, New Jersey e a gente vai começar aqui com essa galera, eu vou pedir para vocês falarem o seu nome e qual que é a sua participação no grupo Na verdade meu nome é DJ Chicão, eu tive a honra de ser convidado pelo Vaguinho e o Grupo Raça para tocar um chucalho com eles aqui no Brazilian Day Essa aqui é a Regina, peça fundamental no grupo também, Regina, fala aí Alô, oi galera, eu estou aqui participando, já acompanhando a carreira do Vaguinho do Cavaco Carrasco que eu ia dizer, é, está me cansando É, Vaguinho do Cavaco que está lançando o seu CD solo e Vaguinho do Cavaco e convidados que tem a participação desse grupo maravilhoso, do Grupo Raça e outros, o Sean Fury e outros que virão aí e estamos aqui Vaguinho, como que foi essa ideia para você de reunir esse pessoal todo? É, na realidade, o objetivo maior é fazer a conexão Brasil-Estados Unidos, né Eu conheci o Sean Fury e consegui fazer o cara cantar samba, pagode e inglês, que é o mais difícil, né É um cara que tem um sangue totalmente, não só americano, mas misturado com brasileiro Tem swing, entendeu, canta bem e eu tenho o prazer de ser meu amigo e aí começou tudo com essa conexão e logo em seguida trazer os outros artistas O primeiro artista que eu consegui trazer foi o Mig Neto, que é o rei do pagode, o cara que introduziu o banjo no samba no pagode, junto com o Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho e outros mais Depois eu trouxe o Charles André, que é o ex-vocalista dos Morenos e assim, do Minguim do Estácio, que é o nosso pavarote lá, que era puxador da Viradouro e foi do Estácio de Sá e hoje está na Imperatria Leopoldinense e depois nós fizemos a noite do Pagofunk, que é o pagode com funk que estava rolando no Rio de Janeiro, uma mídia danada lá na nossa terra e eu trouxe o MC Playboy, que é o cara que canta funk totalmente cultural sem aqueles funk de pornografia, aquelas coisas que não é bem aceito pra muita gente lá e depois do Pagofunk eu tive o prazer, o privilégio de trazer um dos melhores grupos de samba de pagode do nosso Brasil Grupo Raça É isso aí, vamos acabar aqui com as introduções Qual que é o seu nome, por favor? Olá, tudo bem? Meu nome é Wallace e é uma honra aí de estar integrando o Grupo Raça Você é o vocalista, Wallace, é isso? Sim, tenho essa responsabilidade grande, né? E cumpre muito bem feita a missão dele E você, qual que é o seu nome e qual que é a sua posição no grupo? Back Central Brincadeira, brincadeira Brincadeira É um prazer imenso de ter sido convidado pelo Vaguinho Várias vezes já estivemos aqui nos Estados Unidos, mas a primeira vez participando do Brazilian Day com muito orgulho Poxa, e aqui, ó Amo essa pessoa de coração E qual que é o seu nome, por favor? Ah, meu nome é Sean Fury De americano Viu? Ele fala português também Eu falo português domingo Hoje é segunda-feira Eu falo japonês Eu cantar Um pouquinho português, espanhol Black-anês Diferentes tempos Ok? Oi, Sean, é muito bom ter você com nós Eu quero dizer, para mim é um prazer Para saber que os americanos gostam da música brasileira Para escrever, Vaguinho Inclusive o Barack Obama Eu que fiz o dingo dele Barack Obama é um guerreiro Fiquei sabendo que ele adora brasileiro Barack Obama é um guerreiro Fiquei sabendo que ele adora brasileiro Vai acabar com a crise Ter mais trabalho Ter mais dinheiro Até o presidente Lula Esse é o nosso presidente Aposta nele, no mundo inteiro Agora eu vou pedir para a Regina Para contar um pouquinho a história Do Vaguinho do Cavaco Fala um pouquinho para a gente Dessa trajetória dele Para chegar até hoje aqui A participar, né? De um evento brasileiro no exterior, Regina Bom, esse músico extraordinário Que é meu amigo, meu companheiro E um profissional excelente Ao meu ver Multi-instrumentista Cavaquinista Compositor Penta-campeão na Imperatriz Leopoldinense Na harmonia Tricampeão no Império Serrano Na harmonia Campeão no Rio de Janeiro Da Vila Rica Com o Chiquinho da Mangueira Que é da composição do Vaguinho Eu tive a oportunidade De conhecê-lo Em 2000 No ano de 2000 Foi 2001 2001 Na quadra da Unidos de Vila Isabel Minha agremiação Com todo respeito A cor e irmãs Mas a minha escola É a Unidos de Vila Isabel Onde eu fui convidada Eu estava participando De uma apresentação Do Martinho da Vila Joel Teixeira Simone E conheci esse músico Extraordinário No qual Eu me interessei Qual é a sua história Bonito Alegre Comunicativo Qual é a sua história E ele passou um vídeo Para mim Tocando com Pique Novo Tocando com 22 artistas No João Caetano Com 22 Com Esporta Samba Com Esporta Samba E esse vídeo Eu trouxe Acabou o desfile Trouxe para cá Para os Estados Unidos Aí Passei o vídeo Vou passar esse vídeo Na casa De um dos nossos patrocinadores Que é o S.O.B.S No Vila Nosso Larry Gold E ele falou Olha Está tudo muito legal Mas esse Quem é esse Músico Que está Tocando o cavaquinho Dessa maneira Que vocês vão ter Oportunidade de ver Daqui a pouco Dentro de alguns instantes Dentro de alguns instantes Vamos ver esse número Que só o Vaguinho Sabe fazer Quero esse rapaz aqui Em 2002 Em 2002 Aí fomos para a Europa Para a Suíça Começamos o turnê pela Europa Viemos para os Estados Unidos Pela primeira vez em 2002 Aí a partir disso Começou a 2003 2004 E agora É a sexta vez É a sexta vez Que ele está aqui Nos Estados Unidos Trazendo os convidados E lançando o seu CD solo Que o Vaguinho Participava de outra banda Outro Tocou com diversos Nomes da música brasileira Com o Zeca Joel Com o Almir Com muita gente Lá no Brasil Se for falar de nome Vamos ficar aqui É muita gente Quando surgiu a conexão Que eu conheci o Sean Fury E veio a ideia De gravar um CD Botando vários convidados Principalmente as pessoas Que eu já tive o prazer De trazer aqui Como eu citei Almig Neto E todo mundo Tanto é que os arranjos Do meu disco Foi feito pelo Charles André Que é um artista também Está com o DVD gravado Com o Netinho de Paula Beto Jamaica Entendeu? E aí surgiu essa ideia Aí nós estamos aí O Léo gostou O povo gostou E a brasileirada gostou E estamos aí Todo ano a gente vem Assim que tem condições Lembrando também Vaguinho Que o S.O.Biz Em parceria O Vaguinho do Cavaco Em parceria com o S.O.Biz Está com um projeto Que é para ajudar as crianças Da Palafita do Rio de Janeiro No qual o Vaguinho É uma criança É uma criança É uma criança É uma criança Só tem tamanho Mas ele vem da Palafita Do Brasil Do Rio E optou Aí Não deixa nem a gente Não quer Quer tocar Não deixa Não dá chance Ele quer tocar Ele optou pela música Ao invés da vida de crime Ele optou pela música Está aí o nosso representante Um menino bom De origem pobre Mas que lutou Mas que lutou e conseguiu Através da música dele Chegar onde ele está E ensina Inclusive na comunidade dele Lá no Rio As crianças com latinha De Coca-Cola Que muitos chegam Não tem nem oportunidade De chegar com o instrumento E vem todo mundo Ele põe todo mundo sentado Seja rico Pobre Ele põe todo mundo sentado Para tocar E eu acho isso muito legal Muito bacana E admiro você Pelo seu trabalho Vaguinho Você merece Obrigada a todos Que estão nos dando Essa oportunidade Principalmente ao Vaguinho Que na verdade A gente que mora Na comunidade carente A gente vê o dia a dia Participa do dia a dia Eu me considero Como uma crianta carente Até hoje Mas que Deus abençoe E tive a oportunidade De sair da favela E sair do meu país E mostrar Que a música brasileira Tem espaço em qualquer lugar Então eu não quero isso Só para mim Entendeu? Deus me deu o dom E a benção De dividir Esses momentos felizes Com meus amigos Então eu trago Os artistas consagrados Tipo o Grupo Raça O Migneta A galera toda Para dividir Esses momentos felizes Para ganhar uma pratinha Também que é sempre bom Para a geladeira Ficar bonita